Música Ele é um projeto de extensão, ele nasceu em 2009. O projeto foi crescendo, tomando outra amplitude, e nós então incluímos outras ações do conhecimento. Hoje, nós temos a oficina de musicalidade, a oficina de direito, a oficina de arte, terapia e vivência, a oficina de raciocínio lógico, a oficina de informática, e os meninos que ministram são alunos e também colaboradores externos. Existe uma troca de aprendizado aqui, onde eu também aprendo. Eu ensino eles a mexer no contador, eles me passam toda a experiência de vida deles. Porque eles são muito alegres, né? E eles trazem isso pra gente, uma energia. A gente, às vezes, tá muito cansado, mas na hora que a gente encontra, e é só alegria, é só sucesso por causa desse retorno que eles trazem mesmo. Depois que a gente aposenta, a gente fica meio ociosa, assim, a gente já vai perdendo as amizades e tudo, e aqui é uma nova família que a gente encontra, assim. É muito gratificante, assim, ver o sorriso deles, eles saindo daqui falando que eles estão aprendendo cada vez mais. E é uma oportunidade, assim, de crescimento. Eu acho que na vida a gente não pode parar. Eu me sinto num laboratório pra aprender a errar menos e ser feliz.